Música Rebojo de água suja é lugar de peixe juntar Eu armo um anzol de gaia pra pegar uma rua Meu anjo fica na beira de cais fruto bater Daqui da porta do rancho eu vejo a gaia tremer Pescador que é pescador pisa mancinho no barranco Liga devagar na selva pra evitar o espanto Tira a branca da capanga, toma um gole pra esperta Linha balançou, não mexe, deixa o bicho mamar A linha tem que ser grossa e esqueminha possui O braço tem que ser forte pra embolgar o bambu A uns albem encastou a chumbada que bate bom Há vinte praças de linha que o bicho pega no fruto Não gosto de samburá, eu só uso e fieira de vida Deixo um metro dentro d'água que assim o peixe respira Pra espantar feneirão, acendo um grito de falha Enfro namorando a lua enquanto a isca atrapalha Esse é um momento raro, hein? Mas é um motivo por exemplo que a gente tem que distribuir o caminho da roça aqui Esse é um momento muito raro Só pra ver o que é que vem Pescaria é paciência Não pegar é natural Filetou mas não se escoa O pescador que pesca mal Pescador que pescador Pisa mansinho no barranco Pega devagar na ceba pra evitar o espanto Tira a branca da capanga Toma um gole pra esperar Linha balançou, não mexe, deixa o bicho mamar A linha tem que ser grossa, a raiz que é minhocuçu O braço tem que ser forte pra emborgar o bambu Há um sol bem encastuado Jumbada que faz de rumbo Cave de braça de linha que o bicho pega no fundo Não gosto de samburá Eu só uso e fieira de vida Deixo um metro dentro d'água Que assim o peixe respira Pra espantar o pernilongo Acendo um pito de palha Vindo namorando a lua Enquanto a isca trabalha O rio bom é o que a gente não sabe O beijo que tem Volta aí sem mandar longe Só pra ver o que é que vem Pescaria é paciência Não pegar é natural Se listou, mas não se escoa O pescador que pesca mal yet δ Canadá O pescador que pesca mal Música O pescador que pesca mal Estadio